Em Jacutinga, Tarso Genro participou dos festejos dos 50 anos de emancipação do município e da abertura da oitava Exposija, feira do comércio, indústria, água, pecuária e artes. Na ocasião, o secretário de habitação, Marcel Frizon, anunciou a liberação de 40 mil reais para a construção de uma linha de água para a zona rural. Numa linha distante aqui da sede do município, mas é uma pequena contribuição, mas que fará total diferença na vida das pessoas, das dezenas de famílias que lá moram. Porque são famílias que hoje não têm acesso a água potável e passarão a ter a partir desse projeto. Já o prefeito Geusilo Odea falou que nos últimos anos, Jacutinga conseguiu implantar muitas mudanças no município com o apoio do Estado. Fazer parte de um governo municipal, de uma equipe afinada com o governo do Estado e com o governo federal. E aquele sonho de concretizar as políticas para que chegue lá na ponta, nós estamos conseguindo fazer. Políticas do teu governo, Tarso. Em um ano e meio, nós conseguimos implementar muitos programas e projetos aqui no município. A Exposija, que reúne 176 expositores, ocorre até o próximo dia 16. No discurso, Tarso Genro destacou o modelo de desenvolvimento econômico implantado no Estado. É de crescimento de baixo para cima e não de cima para baixo. Por quê? Porque não adianta ter crescimento econômico se os ricos ficam mais ricos e os pobres e os remediados pioram de vida ou ficam na mesma situação. É necessário que nós tenhamos um projeto de desenvolvimento que todos cresçam, que todos se desenvolvam, que se criem boas condições para uma vida comunitária sadia, uma vida do trabalho, uma vida participativa, uma vida que reparta a renda e faça promoção social e desenvolvimento econômico. Legenda Adriana Zanotto